Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 12 bilhões de reais. Esse foi o valor arrecadado com o leilão de quatro usinas hidrelétricas administradas pela CEMIG. O valor superou a expectativa do governo em quase 10% e vem para reforçar os cofres da União. Os chineses ficaram com a usina de São Simão com o pagamento de mais de 7 bilhões de reais. O ágio chegou a 6,5% em relação ao mínimo definido para o leilão. Os franceses venceram a disputa pela usina de Jaguara ao oferecer mais de 2 bilhões de reais com o ágio de 13,59% e pela usina de Miranda oferecendo 1 bilhão e 360 milhões de reais com o ágio de 22,4%. Já os italianos arremataram a usina de volta grande com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e ágio de 9,84%. Ao final do leilão, investidores comemoraram o resultado. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o Brasil resgatou a confiança do mundo. Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. O leilão das usinas da CEMIG rendeu 12 bilhões e 130 milhões de reais acima da expectativa do mercado, disse o presidente. O ágio médio de 9,73%, ou seja, o valor pago a mais no leilão das quatro usinas hidrelétricas, foi significativo. É o que avaliou Paulo Pedrosa, secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. Segundo ele, o percentual demonstra a baixa percepção de risco por parte dos investidores. E mais 3 bilhões e 7 milhões de reais foram arrecadados com o leilão de blocos de petróleo e gás realizado no Rio. Foram arrematados oito blocos na Bacia de Campos. A região é a maior produtora de petróleo e segunda de gás natural do país. Ainda sobre licitações e concessões, o governo quer atrair interessados no mercado internacional para o leilão da loteria instantânea exclusiva, Lotex. Para isso, representantes do governo brasileiro participam de reuniões em Londres e Las Vegas. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Thaísa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Thaísa, Londres, na Inglaterra e Las Vegas, nos Estados Unidos, são cidades com tradição em jogos e apostas. Segundo a Associação Mundial de Loterias, o setor movimenta por ano. R$ 260 bilhões em escala global, ou seja, é um setor lucrativo. A decisão do governo de transferir a Lotex para a iniciativa privada ocorreu em agosto deste ano, a partir da constatação de que não é um serviço público essencial como saúde, educação e segurança pública e pode ser melhor explorado pela iniciativa privada. As regras para a concessão vão ser as seguintes. O grupo que vencer a licitação poderá explorar o serviço por 25 anos e o governo vai conseguir um faturamento anual a partir da exploração de cerca de 16,7%, além de recolher impostos. A expectativa do governo é arrecadar com o leilão previsto para dezembro deste ano, cerca de R$ 1 bilhão, que também vai contribuir para, em 2018, o governo chegar à meta fiscal, que é de um déficit de R$ 159 bilhões. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O Sistema Único de Saúde, o SUS, funciona por meio de normas definidas pelo Ministério da Saúde. Muitas dessas regras são constantemente atualizadas. E para dar mais transparência e melhorar a gestão do setor, o Ministério da Saúde revogou portarias antigas e consolidou as normas que ainda estão válidas em o Código do SUS. Nessa fase, foram analisadas 17 mil portarias, mas, segundo o Ministério da Saúde, apenas 700 continham normas válidas para o funcionamento do SUS e que serão compiladas em seis novas portarias, divididas por eixos temáticos. Essa primeira etapa da consolidação deve ser publicada ainda esta semana no Diário Oficial da União. Temos hoje uma clareza, uma ferramenta, na verdade, de pesquisa, de tema por tema da saúde que permite que qualquer cidadão busque entender como é feito o financiamento, como é feita a norma, como é feita a diretriz de cada uma das ações do SUS. É isso um exercício de cidadania em primeiro lugar. E, em segundo lugar, uma ferramenta importante para a gestão do SUS. 10 milhões de reais vão reforçar o sistema de transplante de órgãos no Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante o lançamento da campanha nacional de doação de órgãos deste ano. Com o tema É Hora de Lembrar, ela chama a atenção para a importância do cidadão conscientizar a família sobre a vontade de doar órgãos. 70% dos recursos vão para o transplante de pâncreas, que teve uma queda nos últimos anos. Nós vimos estatisticamente a queda do transplante de pâncreas. Então, pâncreas associados ao rim, que nós queremos ampliar, e também os transplantes só de pâncreas, que não recebiam um incentivo de 60% que outros transplantes recebiam. Então, nós estamos equalizando esta questão e também investindo na assistência às famílias que possam, eventualmente, confirmar uma doação. São doadores potenciais, onde a pessoa se diz doador, mas depois a família é que decide. Então, a gente vai investir numa atenção, numa ação especial para tentar consolidar mais potenciais doadores em efetivos doadores. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.